Aqui na Praça em Frente ao Sesc, na Aparecida, está acontecendo a primeira feira de afroempreendedorismo da cidade, a Afro Santos. Além de fortalecer os afroempreendedores da região, hoje também é um dia para valorizar a cultura da comunidade negra. Aqui na feira há roupas, sapatos, artesanato, acessórios, artigos religiosos, tudo voltado para a cultura afro. Nós já tivemos aqui apresentações de hip-hop, capoeira, afoxé e daqui a alguns instantes haverá uma aula aberta de entendedorismo. Este evento integra as atividades em comemoração ao mês da consciência negra.